Atenção Brasil, atenção mundo, chegou o vozeirão, é, chegou mais cedo o vozeirão, hoje é sábado, dia de sair com a minha esposa, para manter um casamento, 44 anos, vai fazer 45 esse ano, tem que sair com a esposa, se a gente ficou vendo televisão em casa, Netflix, não sei o que, aí fica, o casamento vai para o buraco, toda sexta, sábado, domingo, quando não tem almoço aqui em família, eu saio com a minha esposa, a gente vai jantar fora, às vezes vai dançar, agora fica aí em casa, vendo televisão, filme, porque é isso, sexta, sábado, domingo, não pode, tem que sair com a esposa, né? Então, por isso que eu estou aqui mais cedo hoje, eu vou ficar aqui até 9 horas, e vou dar um show aqui, porque eu vou mostrar casos de cura, eu tenho feito lives com pacientes curados, e as pessoas estão impressionadas com a mudança, porque é uma mudança muito forte, então o meu objetivo sempre aqui na live, opa, chegou cedo aí, não, não, pô, já, mal abri aqui a tela, já chegou, opa, Maraquise, Lisângela, opa, Lisângela, tudo bom? O Rodolfo hoje está rápido, ele está doido para ir embora, hoje é de fazer sexo, Rodolfo, vai fazer? Hoje é, hoje é sábado, entendeu, gente? Então, olha só, o objetivo, o Rodolfo é meu técnico aqui, né, eu fico zoando dele aqui, porque realmente ele é engraçado, ele é uma coisa muito engraçada, ele fala cada coisa, fantástico, né? A última não vou contar o que ele falou, não, que é muito chocante. Gente, olha só, eu tenho feito lives com pacientes curados, e é uma coisa incrível, impressionante, porque a pessoa vai chegar aqui, ela está se expondo, né, ela está mostrando como ela era antes, como ela ficou agora, mas qual o objetivo, como é que eu convenço eles a realizarem essas gravações da cura, né? Porque eles sentem, eu falo, vocês vão ajudar pessoas que têm o mesmo problema, né? Semelhante ao seu, você tinha a gagueira, tinha a voz fina, era cafona, era bagulho, aí eu mostro a transformação, o pessoal fica, caramba, que é isso, como é que mudou tanto assim? Então, na chamada das lives até, é muito engraçado, as imagens, né, que a gente produz aqui com antes e depois, né, que eu tenho tudo gravado. Agora, muito importante aqui no tratamento, tudo aqui é gravado. Eu tenho um 8 tera aqui para guardar essas imagens todas, entendeu? Então, o tempo todo a gente está gravando. As aulas de oratório, as consultas, os atendimentos com a minha equipe, então, aí está mostrando para você a tua evolução, você vai acompanhando a evolução através da imagem, você vai se vendo e vai vendo o que é que você está melhorando. Aí, o que é que eu faço aqui na live? Eu mostro alguns momentos teus aqui no tratamento, do paciente aqui no tratamento. Então, eu vou mostrar para vocês agora, vamos botar primeiro a Chayane, vamos colocar a Chayane, depois o Patrick e depois a Jodi, que é uma médica também. A Chayane chegou aqui, ela se intitulava como mulher bagulha e virou mulherão, mas não só isso, ela tinha voz fina, ela era toda travada, ela era uma pessoa que estava para baixo, né, e ela tinha uma fobia social, então, vocês vão ver o que ela vai falar no início, é chocante. Quantas pessoas vivem assim? Pessoas de classe social boa, não é? Ela tem uma classe social boa. Mas aí ela está ali presa, porque foi criada por uma avó que ficou tentando botar coisas negativas na cabeça dela e olha agora a mudança da Chayane. Depois eu vou aqui, eu vou pedir a vocês, eu vou até mostrar um pedacinho da live, mas, gente, se vocês quiserem assistir a essas lives, entra lá no IGTV do Instagram, está lá no meu site Boas Falas, está no YouTube, todas essas lives eu estou me postando nos meus canais todos, YouTube, Instagram, Facebook, essas lives recentes, foi recente, tem semana retrasada, eu fiz, essa semana eu fiz com a Judi, um tempo atrás eu fiz com o Patrick, uma pessoa de matemática que tinha voz fina, então, coloca a Chayane, a chamada da Chayane. Pode soltar. 2020, faremos agora a primeira gravação. Como é que é o seu nome todo, hein? Chayane Castro de Souza. Qual é a sua dificuldade na comunicação? Então, na verdade, eu vim aqui muito para descobrir o que eu preciso melhorar, porque o que acontece? Eu gosto de arte, eu gosto de teatro, eu gosto de canto, todo mundo fala que eu sou muito expressiva, muito comunicativa, acredito que a parte do talento, do potencial eu tenho, já fiz aula de canto, estou fazendo ainda, um dia, então, provavelmente, ano que vem eu pretendo ingressar no teatro, só que eu vim aqui mais para saber o que eu preciso fazer, como é que está a minha voz, eu acredito que eu tenho um problema, acho que é muscular, entendeu? Não é problema, mas preciso de treino, preciso melhorar a adicção, esse tipo de coisa, entendeu? A tua voz está bem chata, a tua voz está fininha, você fala fino, você tem a voz infantil. Nossa, muito obrigada, eu odeio isso, tá? Então, vamos mudar isso. É sério, eu odeio isso. Eu não sei se é a Bela... Chama a sua mãe, quando você atingiu o telefone, chama a sua mãe. Já aconteceu. Ai, quantas vezes você tem? Ai, que ódio que isso me dá. Mas, é, todo mundo fala, todo mundo fala, ai, eu não tenho isso. Você está em quantos anos agora, você? 25, fiz 25 há dois meses. E o que você fez na vida? Estudou, fez o quê? Eu estudo, mas até hoje eu ainda não consegui trabalhar. Parece que eu não tenho coragem de ir à luta e arrumar um emprego, sabe? Eu sempre me sinto fracassada, não consigo mesmo, e eu tenho medo, eu tenho muito medo das pessoas, e eu tenho medo da rejeição. Isso é muito claro para mim. Eu não sei porquê, mas eu tenho muito medo. E aí, eu confesso que eu tenho até hoje um sentimento de inutilidade muito grande. Eu me sinto uma pessoa completamente inútil, como se eu não tivesse serventia para nada. O meu Natal com o meu avô, só que nós fomos para a casa da minha prima, que é vizinha, aí comemoramos lá, comemos a ceia, depois voltamos para casa. É isso aí. Tem Natal aí, que são bons já. O meu Instagram... Natal chega aí, Chayane. O Papai Noel, ele consegue achar? Essa é uma aula de forrada pela vida. A cidade está mascada aqui, Papai Noel, nem sabe o que é que está aí. Não, esse ano a prefeita contratou um Papai Noel para ficar rodando pela cidade, dando tchau, gritando ho, ho, ho. Vou apresentar para vocês a Chayane, que está aqui ao vivo, numa cidade pequenininha do estado do Rio de Janeiro, que samana, não sei nem se alguém conhece isso. o que é que você vê dessa imagem tão antiga, você se lamureando, que se sentia incapaz. O que passa na tua cabeça? Você se transformou em outra mulher e está toda segura agora. Olha, o que é que me passa é vergonha. Vergonha. Eu tenho uma profunda vergonha do meu passado, da minha voz. E graças a Deus, eu encontrei você, que me transformou em outra pessoa. Me deu autoestima, coragem, não choro mais. Antes, eu tinha um problema que eu nem tinha comentado com você. Mas que eu tinha refluxo antes de toda a apresentação de trabalho. Eu sempre vomitava, eu botava tudo para fora. E hoje isso não acontece mais. Inclusive, ao ponto de eu estar cantando em público e não me apalar. Você, com relação à tua criação, você acha que você viveu com a tua avó, mais com a tua mãe, né? Você acha que ela intercedeu na tua criação? Ela falava coisas negativas, com aquela pata. Como é que era assim? Ah, isso é óbvio, gente. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Quando o Simão fala que gagueira não é hereditário, gagueira é emocional, acreditem, tá? Porque assim como o meu caso, muitos casos de pessoas que são ou gagas, ou tímidas, inseguras, ou têm a voz fina, saibam que isso é excesso de mimo, de superproteção, de controle, pais muito controladores, pais que querem determinar os destinos dos filhos. Gente, essa live está lá no IGTV do Instagram, está no meu site, está no YouTube, então assista, é uma live enorme. Tem uma hora de live aí que a gente montou, tinha duas horas, transformamos em uma hora, que é o limite. Uma pessoa entrou aqui, volta aqui, vai voltando, vai voltando. Vai, cadê ela? Deixa eu ver, volta aqui. Ah, Mara. Ô, Mara, qual o seu problema, Mara? Qual a sua dificuldade? Coloca aí para mim, saber qual a sua dificuldade, que você quer mudar, então eu quero saber o que você tem. Porque aí eu vou te mostrar, quero, coloca aí qual a sua dificuldade na comunicação. A pandemia é o quê? Ah, dona, dona, tá, então pode ir. Vamos ouvir a Mara aqui para ver o que a pandemia significou para mim, foi ótimo, porque a pandemia aqui bombou, né, porque eu fui um visionário, né, a pandemia foi horrível, não foi ótimo, eu peguei Covid, fiquei ruim pra caramba, não, não fiquei tão ruim, eu só perdi a voz, só mais nada, a única coisa que eu tive foi só perder a voz, aí fiquei 14 dias sem trabalhar, porque eu perdi a voz, onde ele podia me pegar o Covid, ele conseguiu pegar, parece que é um robô que entra dentro do teu organismo dirigido, vamos ferrar esse cara aqui, esse aqui vai perder a voz, aí o fonoaudiólogo que perdeu a voz, só depois de 14 dias que minha voz voltou, né, que eu fiquei com uma tosse enorme, né, então gente, olha só, eu estou mostrando para vocês o que que houve com a Chayane com relação à dificuldade dela, o que que ela tinha, ela tinha uma voz infantil, ela tinha uma fobia social brabíssima, ela se isolava, ela tinha uma insegurança profissional, ela fazia uma faculdade de licenciatura em geografia, não era boba, então ela é muito inteligente, então vocês veem só que é o que eu estou falando, juntando dinheiro para me consultar, peraí, o senhor, eu e a minha filha, ah, eu me lembro, você já falou comigo um tempo, acho que já falou, você já falou comigo, entendeu, então gente, vocês veem só o que eu estou falando para vocês, aí a Chayane chega aqui, eu caio de pau nela, porque eu não vou ficar aqui paparicando, paparicando, ah, você está ótimo, você está maravilhoso, você está um bagulho, está horrorosa, tem que mudar, aí mudei a voz dela, botei ela na aula de porrada, terapia, ela disse que até nos primeiros 15 dias aqui do curso, ela foi com os olhos descendo lágrimas, tanto provocarem ela aqui, né, aí ela foi entendendo que ela tinha que reagir, bater boca, começar a não aceitar a provocação, entendeu, e aí hoje ela é essa férias que vocês viram aí, ela é outra pessoa, ela entrou na aula agora, à tarde aqui, hoje teve aula de oratória de 15 às 19h30, quase, até às 8h, acabamos 8h, aí ela entra e começa a provocar, falar, e se amostrar agora que ela está bonitona, está toda vaidosa, então aqui a gente transforma a pessoa, uma catarse, não é só a fala, a fala, agora assim, quem tem problema na fala, 50% é timidez, entendeu, porque ele tem timidez, porque ele é gago, tem voz fina, aí eu vou mudar tudo, transforma a pessoa, porque esse é o grande defeito das terapias tradicionais, você vai tratar do paciente individualmente, aí ele, ali acabou, aí quando ele vai para a vida real dele, ele se ferra todo, entendeu, então ele, aqui eu vou mexer nas duas áreas, na voz, na fala e na fobia social, na timidez, porque ele vai treinar a fala na emoção, porque não adianta eu ficar individualmente com o paciente, ele faz tudo bonitinho, né, é, mas é, é, porque a, deixa eu perguntar para você, volta aqui, volta aqui, Mara, né, Mara, Mara, você quando nasceu, você dormia no teu quarto ou no quarto dos teus pais, Mara? Só por curiosidade, vê se você lembra disso, quando você nasceu, se você dormia no quarto dos teus pais, até quantos anos você dormiu, lá, e a tua filha também, se ela dorme no teu quarto ou dormia no quarto dela, dormia no quarto dela, coloca-se para mim aí, que é uma questão de pesquisa, só para te falar, então, gente, olha só, eu agora, eu quando foi na, quinta-feira agora, eu fiz uma live com a Judi, que é uma médica, entendeu, era travada, ela tinha uma criação de um pai autoritário, ela disse que ia fazer xixi nas calças, quando o pai ficava brigando, falando com ela, com repressão, ela ficava toda tão nervosa, tão nervosa, aí o que aconteceu, ela ficou, virou uma bonequinha, com a voz fraquinha, toda tímida, aí não tinha vaidade, entendeu, porque você vai criar um filho, você vai ficar elogiando as qualidades dele, aí você só fica falando dos defeitos, então vai ser uma pessoa infeliz esse filho, e a maioria dos lares, das famílias, é um inferno, viver com a família é um inferno, a pessoa está no inferno, todo dia chega aqui a mesma história, meu pai era cólata, batia na minha mãe, batia nos filhos, várias, milhares de pessoas vivendo em um inferno, ah, minha mãe é bipolar, eu tenho um paciente aqui, que era gago, aí ele disse com seis, sete anos de idade, a mãe trabalhava fora quando chegava a noite, ia corrigir os deveres de casa dele, se tivesse algum erro, ele apanhava e tinha que fazer tudo de novo, então praticamente apanhava quase todo dia, o cara ficou gago pra caramba, ele tinha uma raiva da mãe dele danada, ele tinha um ódio da mãe dele, ele nem quis ter mais, porque não adianta gente, só porque a tua mãe você tem que amar ela, quem falou foi um psicanalista, não fui eu não, eu fiquei impressionado, eu já pensava assim mais ou menos, porque eu já, olha, vários pais aqui, esses pais loucos que eu estou contando que é alcool, batendo em filhos, que morreram por causa da bebida, e a família fez uma festa, os filhos, a esposa, foi um alívio, tem gente que é um alívio quando ele morre pra família, é um alívio, é triste falar isso, mas é verdade, porque o cara inferniza a vida da família, ele é um inferno, ele deixa o ambiente familiar uma droga, olha, eu tenho um paciente meu aqui, que era gago, também, ele disse que o pai chegava à noite em casa, bêbado, desliga a televisão, desliga tudo, quem manda aqui sou eu, já dando esporte, todo mundo morria de medo, o pai, a mulher também, aí, como é que ficou os filhos? Criou um bando de pessoas inseguras, gagas, entendeu? Ah, no meu quarto, quando você nasceu, né? Ah, tá. Aí, aqui já, obrigado, ó, para de me elogiar, que eu já briguei com você, hoje você fica elogiando as pessoas, aí, eu fico brincando com, eu fico brincando aqui com, ô, Barbieri, tudo bem, Barbieri? Barbieri é ótima. Aí, eu fico brincando aqui com o nosso amigo aqui, o Stefan, Ah, você fica puxando o saco de todo mundo, aí eu fico brincando com ele, é uma brincadeira nossa aqui na aula de oratória, ele é muito educado, o Stefan, ele fica elogiando, não, você é ótimo, você é maravilhosa, aí daqui a pouco, aí eu parti para cima dele, ah, para com isso, você pode, deixa ela contar os pôres da vida dela, para você ver se ela é tão ótima assim, entendeu? Então, assim, é fantástico, porque isso tudo, aqui a aula de oratória em grupo, o Stefan pode até fazer uma terapia de grupo, os caras vão botando os problemas da vida pessoal para fora, aí o outro, a mim já passou pelo mesmo problema, vai trocando figurinha, então é um espetáculo, não é uma aula de oratória didática aqui, aqui é uma bagunça para bagunçar a tua vida, você veio aqui, e é um negócio tão louco, gente, olha como é que o time dele é muito engraçado, o time dele é metódico, ele arruma a gaveta dele 10 vezes, aí aqui no meu curso, meu curso é um curso assim, revolucionário, aqui, por exemplo, a aula começa 18h30, vai até 22h30, se você chegar aqui 10h da noite, você pode participar da aula, vai ficar até 10h30, se chegar 9h, aí os metódicos ficam revoltados, o cara chegou aqui 10h, você vai deixar ele falar, vou, ele só podia chegar às 10h, ele é médico, ele está ocupado, qual o problema? Não, porque eu sou chato, para mim, eu tenho que cumprir o horário, nada a dia, eu falei, por isso que tua vida é uma porcaria, por isso que você vem me procurar, por isso que você é inseguro, é tímido, entendeu? Então, vocês veem só o que eu estou falando para vocês, e aqui é para bagunçar a tua vida, se tu vem me procurar para bagunçar a tua vida, está muito chata, monótona, está uma droga, entendeu? Uma vida sem graça, então, aqui eu vou transformar a tua vida em uma alegria, olha só o que eu vou mostrar agora para vocês, vocês vão ficar emocionados com esse vídeo da Jodi, eu não vou nem conseguir mostrar a live ainda, porque o meu técnico de imagem está montando, o design aqui, ele está montando, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês, ô Vivi, você está onde, Vivi? Coloca aí, onde você está, interessante, você trabalha com estúdio, o que você faz? Olha aqui, olha aqui a Jodi, a Jodi é uma médica pediatra, ela tem uma clínica em Campos, em Macaia, aqui no estado do Rio, olha a mudança da Jodi, gente, olha que fantástico. Rio de Janeiro, dia 12 de junho de 2020, faremos agora a primeira gravação, como é que é o seu nome todo? É Jodineia, Melo, Maurício Cesare. Qual a sua dificuldade na comunicação? Eu sou muito tímida, quando eu vejo uma plateia, eu me travo, sou em vergonha, eu tenho vergonha, e eu acho que eu tenho também um pouco de complexo de inferioridade, me dá um ataque cardíaco, eu fico nervosa, às vezes nem sei o que falar. Você foi mimado ou levou porrada? Qual é o dos extremos? Então, eu levei mais porrada mesmo dos meus pais, não fui mimada, não. O que era, qual a pressão? Exigiam que eu estude, o que eles exigiam de você? Então, eles exigiam que eu estudasse mais, obedecesse eles aos extremos, era mais isso mesmo. E você obedeceu, ou você era rebelde? Não, não, eu obedecia assim, porque eu tinha muito medo dos meus pais, meus pais, quando, meu pai, principalmente, quando ele me chamava atenção, ou falava alguma coisa, eu ficava com tanto medo, que às vezes eu fazia até xixi na roupa. Agora, você gosta da tua voz? Não, não gosto da minha voz, eu até evito de falar no WhatsApp, aquele mensagem de voz, às vezes eu passo mais de texto, a mensagem de voz no WhatsApp, e eu tento não gravar. E eu disse, você não falou uma coisa séria que aconteceu contigo aqui, para todo mundo saber. Eu vi como candidata vereadora na minha cidade. Acredita, Milena? Dois vezes depois que ela começou o curso, as candidatas... Depois que ela começou o curso, ela entendeu que ela podia ir além e virou candidata vereadora. Ela colocou na cabeça mesmo, né? Exatamente. Ela colocou na cabeça isso. Você tinha vontade de ser candidata antes, Jodi, de fazer o curso? Você tinha coragem? Como que era? Vontade eu tinha, coragem não, porque é muito difícil você pedir o voto para alguém, conversar com as pessoas, abordar, entendeu? Ela veio fazer a consulta, ela é médica, a marida é médica, os dois vieram aqui em plena pandemia para fazer a consulta presencial. Eu falei, pô, mas que é isso? Então, eu queria saber realmente se Simon era de carne e osso, entendeu? A voz do Simon realmente é verdadeira, ele não usa instrumentos para maquiar a voz, ele usa maquiagem nele mesmo, não na voz, entendeu? Com batom. Não é, não é, ele diz que... A maquiagem dele, o cabelo é real, o cabelo é real. O que aconteceu com você, Jodi? O que você põe para o investimento? O que aconteceu na tua vida? Me transformei. É, gente, olha aí que coisa incrível, olha que alegria, olha que transformação, vocês estão tristes aí, vamos mudar tudo aí, olha que fantástico. Gente, eu falo aqui na minha live, eu não estou aqui para vender nada, todo mundo fica fazendo live, compra, 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 eu estou mostrando o resultado de um trabalho, se você tiver problema semelhante, aí você marca a consulta lá com o Bruno, entendeu? E aí vocês vão vendo o que eu estou mostrando, olha que alegria dessa pessoa que chegou aqui travada, entendeu? Então, eu vou pedir a vocês, deem like, aí vocês estão me vendo, é só ficar apertando o botãozinho para dar like aí, quanto mais like, vai melhorando a minha posição aí nos meus canais, no YouTube, Instagram, Facebook, entendeu? Então, assim, mostrar, que não adianta eu ficar falando aqui, eu detesto ficar fazendo isso, não, eu faço, aconteço, eu sou ótimo, entendeu? Ah, obrigado, eu faço, aconteço, me transformo, não vai acontecer nada, eu vou mostrar o próprio paciente falando da melhora dele, e que é uma coisa incrível, porque na minha área a coisa é muito fraca, essas mudanças, você não vê isso, entendeu? São coisas muito pequenas que você vai ver, agora eu estou toda hora, e agora eu vou dar uma arrancada grande, mostrando essas mudanças, como eu acabei de mostrar para vocês a Chayane e agora a Jodi, né? A Jodi, a live foi quinta-feira agora, nós estamos montando a live, não vamos postar segunda-feira, ou terça, nós estamos postando em IGTV, mas já está postada, agora eu vou mostrar o Patrick, o Patrick é um professor de matemática, e eu vou colocar aqui o antes e depois dele, vocês vão ficar emocionados, vocês já, não é possível, que ele mudou tanto assim, chegou aqui com a voz fininha, entendeu? Aí você vê, o que eu estou falando, Vivi, estúdio, cima, você tem sala no Clubhouse, ah, é o Clubhouse, não, eu acho que eu não tenho não, vou falar até com o Bruno, escreve aí, cola isso, salva isso aí, você está fazendo o que, Vivi, você trabalha com o que? Eu estou vendo que você exora o estúdio, você tem estúdio em que? Eu estou no estúdio aqui, meu estúdio aqui é um estúdio de gravação, meu mesmo, que é onde eu faço as consultas, faço tudo aqui no estúdio, o teu estúdio é de que? De imagem, som, o que você tem, estúdio de que? Explica aí, eu gosto de saber muito da área profissional das pessoas, acho isso incrível, quando eu vejo alguma coisa escrita aqui, botou aí? Falar para o Bruno, para a gente fazer, passa para o Bruno, essa frase aí, já me falaram, já me perguntaram isso, eu vou falar com o Bruno, que é o diretor aqui, meu filho mais velho, ele toma conta dessa parte, assim, aí eu vou falar com ele, para a gente, ah, salão de beleza, legal, onde é que é, Vivi, coloca aí, onde é que está o teu salão de beleza? Fala onde é que está o teu salão de beleza. Entendeu, gente? Então, olha só, eu agora vou mostrar o Patrick para vocês, um professor de matemática, que tinha a voz fina, muito fina, e olha o que está acontecendo com a pandemia. eu fui um visionário, quando em 2007, eu comecei a atender os pacientes online, aí o conselho de fonoaudiologia, como sempre me detesta, botou, proibido dar atendimento online, aí entrou aqui, saiu aqui, vocês acham que eu vou dar importância para isso? Não, eu vou evoluir como sempre fiz, eu estou lá na frente, já estou visualizando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, aí quando chegou a pandemia, quem estava fazendo atendimento online? Quem estava fazendo online e presencial? As duas coisas, que eu tenho filial no Rio, São Paulo e Brasília. Aí bombou, em plena pandemia bombou, porque eu já estava fazendo online. Hoje eu tenho 12 pacientes nos Estados Unidos, quatro em Portugal, tem na Grécia, Inglaterra, Israel, entendeu? Então, vários países, já estive na Alemanha, França, eles vão entrando, são brasileiros que moram no exterior e vão participando online, eu até, por causa do fuso horário, eu tive que abrir a tarde, turmas à tarde também, na parte da oratória, porque eu tenho uma paciente aqui que mora na Rússia, ele é angolano e mora na Rússia, e aí ele tem gagueira, aí ele é oito horas a mais, eu tenho uma paciente da Grécia, que é seis horas a mais, aí por isso que eu abri a tarde, segundas e quartas à tarde, para essa turma aí, entendeu? Então, o que eu estou falando para vocês, é o trabalho todo, que você tem que estar pensando lá na frente, porque na hora que foi, vocês veem só, o Conselho de Medicina, proibir os médicos usarem o sistema também online, é brincadeira, no atendimento online, então agora, o Hospital Albert Einstein, já estava uns dois anos, pedindo ao Conselho para liberar isso, para dar treinamento, o curso, consulta no Brasil todo, com os médicos de renome lá, a pessoa pode estudar a distância, a medicina, então agora acabou tudo, o mundo mudou, essa história da pandemia, é uma revolução científica, entendeu? É uma revolução, olha só o que aconteceu, precisou ter uma pandemia, peraí, igreja, ah, eu vou muito em gramado, eu passo a igreja, eu sei onde é que é, eu passo muito lá, eu estou com uma filha hoje, até em gramado hoje, então é a filha mais velha, ela foi para lá agora, para comemorar cinco anos, de casamento, ela foi para lá, eles gostam muito de gramado, ah, legal, sim, minha mãe tem transtorno bipolar, meu pai é muito crítico, tem 33 anos, sou casado e sou pai, travo muito na minha fala, tem, tem salvação, olha aqui Henrique, eu vou mostrar para você então, eu vou mudar o rumo aqui, mostra o Marcelo, vê se você é, vê se você é travado igual o Marcelo, vamos lá, vamos ver, sou guarda municipal, que não usa alguns vídeos seus, para adaptar o tom da minha voz, porque às vezes eu sou, sou mais gaguejado, muito obrigado, sou muito grato, pretendo me consultar breve, é, marca a consulta Anderson, marca a consulta, aí na consulta eu te passo, eu te ajudo aí, quem está doido para fazer meu curso, queria implantar meu curso, era o COB, do Krasmagá, ele queria botar um monte de professor aqui, que são tudo estrangeiros, vocês treinaram, vocês treinaram, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal treinou com o COB, Krasmagá, entendeu, então, essa consulta inicial, gente, 700 reais da consulta inicial, pode pagar até em 12 vezes no Paypal, que vai dar 60 reais por mês, e na consulta ela é muito demorada, eu levo uma hora e meia, duas horas, na consulta você tem direito ainda de participar de uma aula de oratória, que leva quatro horas de aula, então é muita coisa, a consulta era bem longa, e na consulta eu já vou vendo os seus problemas, eu analiso bem profundo, para eu poder estipular a carga horária necessária, pode soltar o Marcelo para vocês verem, se você me perguntou se tem jeito, se você, vou dizer assim, vai dizer que você curou esse caso, vai falar o que fala isso, pode colocar o Marcelo aí, então gente, olha só o Marcelo, vocês vão dizer, ah não, você não curou esse cara, não acredito, olha que fantástico, olha que quer tirar uma pessoa do buraco, vocês estão vendo só, olha que fantástico aqui, Rio de Janeiro, dia 27 de outubro de 2018, faremos agora a primeira gravação, como é que é o seu nome todo? Marcelo, Marcelo, Marcelo o que? Menezes, Carvalho, ele apresenta uma gagueira acentuada, contigo nervosa, você também é tímido, fala em público ou não liga com a gagueira? Você foge? Não, na verdade, não ligo mais, e para negociar um telefone? É difícil, aí você manda alguém falar, hoje é muito difícil negociar com o telefone, isso, você nem grava no WhatsApp, não só escreve? esse é normal, os gagueiros aqui, só digito no WhatsApp mesmo, porque... Você, quando bebe, melhora? Melhora, sim. Como é que começa a tua história da gagueira desde criança? Como é que é? É, seria uma verdade que... É, em breve, na verdade, fui gago, mas a minha gagueira era muito nos altos e baixos. Mas assim, você tentou tratamentos com fonoaudiólo tradicionalista? Sim, mas não adiantava de nada. Aí você botava rolha, chupeta, respiração? Isso tudo, não adiantou nada. Adiantou nada. E você me acompanha há muito tempo ou viu recente? Chegou com... Estou mais ou menos há um ano. Há um ano. Isso. Você ficou assustado com aquelas melhoras lá no site? Na verdade, direto na internet, no YouTube, né? No YouTube? Sempre te acompanha. Isso. E você... Já tinha ligado antes ou só agora que você ligou? Tinha ligado já. Ah, já tinha ligado. Você trabalha com que produto? Eu represento... A gente é de um distribuidor aqui no Rio de Janeiro. Qual é a marca que você falou? Na verdade, da Grã-Mestre. Grã? Grã-Mestre. Ah, Grã-Mestre. Isso. O que é que eles vendem? Você chegou manteiga ou o que mais? É, requeijão, manteiga, né? Sem alíneas de laticínios. É barato, né? Rio de Janeiro, dia 13 de novembro, sexta-feira, um dia de muita sorte, porque eu vou apresentar mais um caso de sucesso. Ele está em tratamento, já melhorou muito. Vocês vão ficar espantados, perplexos com a mudança dele. E ele era muito gago. Marcelo, como é que é o teu nome todo, hein? Marcelo Menezes Carvalho. Marcelo, você... A tua vida abriu agora na área comercial. Você tinha um produto, agora tem vários. O que aconteceu? Explica para eles. Deu uma melhorada na minha vida no geral, né? Assim, melhorou minha autoestima. E ainda eu busquei novos negócios, né? E é onde desenvolvi um e-commerce agora. E é onde melhorou bastante, né? As minhas rendas, né? Na verdade, eu diversifiquei mais, né? Assim, diversifiquei mais a renda. E você está gravando alguma coisa? Melhorei bastante. Fala no WhatsApp agora. Falo direto no Instagram, né? Lá. Melhorou muito isso também, né? Assim, durante o dia a dia, né? Assim, você fazer os vídeos, né? Você se vendo, né? Faz uma diferença enorme. E ainda além do mais do curso, me ajudou bastante, exercícios. É, o Marcelo, ele tem uma defesa que ele fazia, uma maluquice. Fazer biquínios, se deformar todo. Então, essa é a luta muito grande. Uma luta... Porque ele já chegou no estágio que a voz dele está boa, ele já consegue colocar a voz grave, já articula melhor. Mas tem que tirar os cacoetezinhos que ele faz. Então, esse é o trabalho final. Por isso que a gente filma muito aqui a imagem, para ele ver o que ele está fazendo, porque a pessoa nem tem noção. Está fazendo careta, se deformando. E o gago, ele se defende dessa forma. Ele acha que está dando certo e só piora. Ele bate com a mão, faz careta, pisco o olho, faz biquinho... Cacoete é automático isso já, né, Simão? Aí você tem mesmo que se policiar agora, né? Mas eu já senti uma melhora absurda já na minha voz. Olha o que ele está fazendo agora na internet, gente. Ele está vendendo produtos na internet. Pode soltar. Olha que fantástico. Olha que coisa emocionante. Fala, rapaziada. Vamos entrando aí. Sorteio aqui dos mil reais em itens. É um kitzão aqui. Marcelão do nada. Estava isso lá. Lá na nossa sala. Eu falei, porra, vou fazer um sorteio para os integrantes aí do grupo Full Commerce. Vamos dar um minutinho aí. Olha o pessoal entrando. Mas fico nervoso também com esses sorteios aí, galera. Parece que sou eu que estou concorrendo para ganhar. Tivemos 911 comentários aqui no geral. É, gente. Está aí, ó. Ele falando, vendendo produto na internet. Gente, ele está aqui há pouco tempo. Aquela primeira gravação de 2018, ele fez uma consulta. Ele voltou ano passado. Aí eu mostrei quatro meses depois. Ele começou, acho que em julho, uma coisa. E agora, olha o que ele está fazendo agora. Como é assustador. Entendeu? Aí vocês ficam vendo o que eu estou falando. Eletrônicos. Mato Grosso. Onde é que você está, eletrônico? Fala o que você faz. Trabalha com o quê? Só por curiosidade. Entendeu? Opa, mas... Opa. Quem é que entrou? Ah, tá. Grande. É, isso aí. Então, gente, o que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês estão vendo só casos de cura. Então, tudo tem jeito, tudo se transforma. Você vê, olha a gagueira dele, do Marcelo. Muita gente vai... Ele já tinha tentado tudo, que vocês podem imaginar. Psicólogo, fonodiólogo. Aí faz regressão, faz um monte de coisa e não adianta nada. Mas por que tem esse sucesso com o Marcelo? Por qual motivo? O motivo é muito simples. É porque eu implantei um método completo nele e ele levou a sério. Aqui é igual ao coleginho. Se a pessoa chega aqui, não treina com material, não participa das aulas, não tem coragem de mudar na rua. É uma mudança assustadora. Então, quem conhece ele, gago, quando ele chega lá, oi, bom dia, tudo bem? Pô, virou homem, engoliu o microfone. O que é que houve? Então, você vai vendo. Gente, às vezes eu estou olhando para cá, aqui para o lado. A câmera está aqui, estou na reta. Porque aqui tem o YouTube desse lado e o Instagram desse lado. Aí eu fico vendo o que vocês estão perguntando. Entendeu? Aqui no Shopping, a Lesblau. Ah, legal, gente. Entendeu? Então, eu fico mostrando. Então, o Henrique, você que perguntou, vocês estão vendo só? Mas olha só o que o Henrique escreveu. Espera aí, bota aqui do Henrique. Eu vou repetir o Henrique aqui. Que esse personagem, olha só como o Henrique foi criado. Olha que ambiente maravilhoso. Minha mãe tem transtorno bipolar. Meu pai é muito crítico. Tem 33 anos, sou casado e sou pai. Travo muito na minha fala. Será que tem que estar aí? Olha só. Como é que o cara vai conseguir, num ambiente desse familiar, não vai. As famílias são... É uma destruição emocional, as famílias. O cara, ele acha que o ambiente familiar tem que ser um inferno. O pai e a mãe, porque vai fazer torturar uma criança, que vai fazer ser perfeitinho. Aí, quando sai fora... Gente, outro dia uma mulher me ligou. É que eu sou... Eu tenho um personagem lá na Praça Nossa, que a mulher fala, eu não aguento. Eu também não aguento. Eu falo tudo na cara, na lata. Eu posso perder tudo, mas eu vou falar, entendeu? Opa, Rebeca, tudo bom? Boa noite, Rebeca. Rafael também, durando. Olá, tudo bem? E aí, eu digo assim... A pessoa chega aqui... Aí, eu falo na lata. A mãe me liga... Fala assim... Ah, meu filho... A mulher ligou chorando, gente. Chorando. Meu filho nasceu na mão, agora está doente. Eu falei, mas qual é a doença dele? Ele está trocando letra na escrita. Eu falei, o Einstein também trocava. Ele também era dislexo. O Einstein trocava. Ele era bom em matemática, física, mas, na escrita, eu acho que era uma porcaria. E ele é bom em matemática, seu filho? Ah, ele é o primeiro aluno da turma. Então, ele vai ganhar muito dinheiro. Quem é bom em português não ganha muito dinheiro, não. Quem é bom em matemática vai ganhar muito dinheiro. Engenheiro, economista, administrador. É, você simplifica muitas coisas, hein? Eu falei, qual a outra qualidade que ele tem? Ah, ele é campeão de ginástica olímpica no Brasil, na idade dele, no avião de idade. Eu falei, ah, então quem está doente a você é a professora. A mulher desligou o telefone na minha cara, lógico, né? Bom, entendeu? Aí, chega outra mãe aqui. Olha as famílias. Olha como é que se cria um filho, como é que pode estragar o emocional de uma pessoa. Como é que a família destrói o emocional do filho. Em vez de melhorar, não. Estraga, atrapalha, prejudica, faz tudo que não deve fazer. Aí, chega uma garota de 16 anos, muito gaga. Aí, eu perguntei, vem cá, a mãe do lado dela. Ela e a mãe juntas aqui, a mãe toda desconfiada, chegou aqui com ela, né? Aí, ela chegou. Ah, eu... Eu perguntei assim, você é boa aluna? Olha, eu sou a segunda da turma, porque a primeira, ela não faz esporte, ela não se diverte, então eu quero me divertir, fazer esporte. Então, eu sou a segunda. Mas, a minha mãe não se conforma e diz que eu tenho que ser a primeira. E a mulher começou a assustar, é, tem que ser a primeira mesmo, tem que ser... Eu falei, é, por causa de uma mãe maluca igual a tua, que você é gaga. Como é que pode? Então, vocês vêm. Aí, eu falei, a tua mãe quer se realizar, porque ela foi péssima aluna, ela quer se realizar através de você. Então, vocês vêm. Ontem, olha, eu estava atendendo um médico aqui ontem, um médico muito gago. Ele mora lá no interior da Bahia. Aí, ele falando que ele tirava 9.7, a mãe não se conformar. Você tem que tirar 10. Aí, ele estudava igual maluco, não fazia mais nada. Aí, ficava agradando a mãe, numa tensão. O cara ficou gago pra caramba. Aí, tinha um irmão mais velho que sufocava ele. A família dele era um inferno pra ele. E hoje, ele reconhece isso. Aí, o cara vai lá no psicanalista, psicólogo, pra ficar desabafando. Pô, meu pai era um filha da puta, minha mãe era isso. Aí, fica lá, sei lá, se lamureando. Pra que você precisa chegar nesse ponto com o teu filho? Vamos parar com isso, gente. Olha, outro dia, chegou três mães aqui na tela, entendeu? Aqui na minha tela, chegou três mães. Ao mesmo tempo, eu fiquei perplexo, né? É isso aí. A Délia está... A Délia em sério. Está rindo aqui, olha. Olha só. Chegou três mães aqui na minha tela. Meu filho está gago. Aí, eu falei, já sei qual é o movimento. Já sei o que é que elas fizeram de errado. Vamos lá. Perguntei pras três ao mesmo tempo. O seu filho dormir no quarto dele ou dormir no teu quarto? Ah, ele dorme... Olha, e uma delas. Ele dorme no quarto até hoje. Ele tem sete anos no meu quarto. Eu falei, pô... Aí, eu fiquei primeiro. Aí, a outra. Ah, eu também. Ele sempre dormiu no meu quarto. Às três. Aí, por que ficou gago? Ficou com a pilha fraca. Eu falei, vocês colocaram na creche? Com quantos anos? Ah, não. Ele só foi para a escola com quatro anos. Aí, eu falei, Poxa vida, por que você não botou numa creche? Ah, é para proteger ele, para não pegar... Não ficar doentinho. Eu falei, não, ele não vai ficar doentinho. Ele vai criar defesa. Ele vai pegar virose, vai uma creche... Eu tenho meus três netos, foram para a creche com seis meses. Ah, tem uma virosezinha, outra lá, mas está criando uma defesa. E eles são uma fera. Eles não têm problema de saúde nenhum, porque foram... Estimulou o organismo a criar uma defesa. E aí, as três... Aí, tem uma louca, uma mãe louca, louca. Eu falei, vocês deram peito até quantos anos? Aí, tem uma que deu até seis meses. Aí, uma falou, ah, eu dei até quatro anos. Eu falei, você deu peito para o teu filho até quatro anos? Que loucura. Por isso que aí... Quer dizer, acaba... Olha, minha nora é dentista, diz que um monte de criança chega lá com dois anos, três anos, com cárie nos dentes, por causa do leite materno, que é muito doce. E a criança acaba tendo cárie. O leite materno é bom até seis meses. Por quê? Porque aí, de diante, ele vai comer. E a mãe não... Fica presa ali. A criança cria uma dependência. Agora mesmo, eu tenho um garoto gago. Aí, eu estava tentando descobrir qual o caminho. Porque eu sempre descubro o caminho. Ah, dormiu no quarto dos pais, não colocou na crédito. Aí, eu estava numa consulta há duas horas com a mãe, com o filho, né? Garotinho de três anos, dois anos e meio, três anos, gago, né? Aí, eu... Pai... Já estava nos... Finalmente, eu tentando encontrar um caminho, por que que ele ficou gago. Aí, daqui a pouco, ela pega... Primeiro, ele tinha um irmão, que era um irmão que tinha um autismo. Então, um irmão autismo. Então, eu tinha... Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Então, a mãe se dedicava ao filho mais velho, porque era um garoto com problema, né? E aí, eu falei, ah, mas isso não é só esse motivo. O que é mais? Aí, quando estava terminando a consulta, o pai me chamou, ó, Raíge, a minha mulher mandou falar para você que ela esqueceu de falar que ele mama no peito até hoje com três anos. Eu falei, que isso, gente? Ah, mas eu como é que... Aí, eu falei, como você deixou ele mamar no peito até três anos? Ah, ele fica me exigindo. Eu falei, você deixa ele te exigir. Outro dia, eu tinha um garoto de cinco anos, gargo, garotinho gargo. Aí, o irmão dele tinha dois anos e meio. Amanhã, parece que estava aumentando o filho também até dois anos e meio. Aí, ele puxou o peito da mãe para fora e foi mamar no peito da mãe com cinco anos. A mãe deixou. Eu falei, você está louco? Como é que você deixa ele botar teu peito para fora? Agora, eu deixo a mãe, mamando teu peito. Ah, ele falou, eu deixo. Eu fui com ciúme do irmão. Eu falei, mas tu não vai deixar, não, minha filha. Você não pode deixar ele mandar em você. Aí, você vai acabar perdendo o controle. Aí, não. Aí, você está errado. Entendeu? Então, vocês vão vendo as confusões que vão fazendo as famílias. Então, eu estou falando. Olha, é todo dia isso aqui. Se vocês pegarem as minhas fichas aqui, vocês vão dizer, ah, não, não é possível. Essa história está se repetindo. Ah, meu pai é alcoólatra. Olha, eu tenho uma engenheira aqui. Engenheira. A mulher, uma formação em uma faculdade federal. Aí, ela dizendo que o pai batia na mãe. O pai era engenheiro. Opa, Cosme. Tudo bem, Cosme? Ó, o Cosme pode falar mal de mim, Cosme. Ele está aqui no YouTube, ó. Olha aqui. Aí, a mãe é engenheira. O pai era engenheiro. Batia na mãe. Ela tinha que dormir no quarto com a mãe. A mãe foi com a cara toda roxa. Aí, ela tinha que dormir no quarto com a mãe para proteger a mãe, para o pai não bater na mãe. Uma garota de 10 anos, 11 anos de idade. Então, vocês veem só que loucura. O que é que aconteceu com essa garota? Ela é toda travada. A mulher é inteligente para caramba, toda travada. Trabalha no mercado financeiro. O que é que ela veio fazer aqui? Ela veio aqui para se soltar. E na última aula agora, gente, olha que coisa bonita. Eu fico... O curso aqui é descontraído. A gente faz peça de teatro, pinta e borda, provoca. É muito divertido aqui. Não é uma coisa tensa. Você não tem que agradar ninguém aqui. Aí, o que é que acontece? Aí, chegou na quarta-feira, a gente tem uma aula de oratória pura, na quarta, assim, pessoas que já estão melhores. E na quinta, a partir de oito horas. Aí, na quarta-feira, o professor de teatro fala assim, qual o tema que cada um vai falar amanhã para vocês, para eu já deixar escrito aqui, que eu vou fazer uma chamada para convidar os alunos para assistir vocês falando sobre esse tema, né? Aí, essa engenheira, que era tímida, travada, eu vou falar sobre sexo. Aí, todo mundo caiu na gargalhada, como você vai falar sobre sexo? Você é toda travada. Não, eu vou falar sobre sexo. E na quinta-feira, ela deu uma palestra lá falando coisas técnicas sobre sexo. O pessoal ficou encantado. Caramba, ela está aqui há um mês e pouco, já está conseguindo falar. E ela falou, olha, jamais eu me imaginaria falando uma coisa de sexo em público. Entendeu? Então, vocês veem que espetáculo. É uma felicidade. Se todo mundo chega aqui, olha, eu peguei um senhor de 76 anos de idade, há duas semanas atrás. Ele vai fazer o tratamento. Aí, quando acabou a aula, ele falou, ele perdeu, ele foi vivo duas vezes. A última esposa dele, ela até tinha 80 anos, ela é mais velha que ele. E ele ficou, a primeira morreu com 44 anos, com câncer, a segunda morreu com oitera. Aí, ele, aula divertida, né? Vamos ficar zoando o outro, conta aí que tem história, ele vai, o negócio. Aí, quando acabou a aula, ele falou assim, eu agora, vocês me fizeram eu voltar a sorrir. É isso que eu quero. Esse teu curso é maravilhoso. Vocês me fizeram eu voltar a sorrir. Eu falei, caramba, que eu fiquei arrepiado, na hora que ela fala isso para mim, 76 anos. O que vocês fizeram é eu sorrir. Eu já não sorri há muitos anos que eu não sorri. Isso aqui é um espetáculo. Aí, ele viu o nível do grupo, né? Ele é um alfaiate, aí em Brasília. Então, vocês veem só que bacana o cara falar isso para mim. Eu fiquei assim. Vamos colocar agora, eu vou colocar uma live que eu fiz recente, com professor de matemática, que ele tinha uma voz bem fininha, e a história é muito engraçada, porque quando ele chegava, eu mudei a voz dele logo no início, né? Mas ele disse que quando chegava perto da mãe dele, ele não conseguia manter a voz. Então, era que espetáculo só. Vocês vão ver a mudança dele e como ele ficou, né? Olha aí. Olha como ele chegou e como ele ficou. Olha aí. Olha aí. Pode soltar aí. Depois você me tira da imagem, deixa só ele. Deixa eu abrir a imagem, depois você bota só ele na imagem. Ele muda muito a imagem? Nem sei se muda o tamanho. Tá, pode soltar. Olha o Patrick Convachino, pessoa de matemática. Apaga seu nome todo, né? Patrick Borges de Miranda. Levanta a câmera um pouquinho, que o teu cabelo tá cortando. Aí, 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 tá bom. Você tá em que cidade, você falou? Brusque. Brusque. É Santa Catarina, né? É Santa Catarina, né? Isso. E pra você ir pro Sul, quanto tempo você leva até Porto Alegre? Quanto tempo? Eu nunca fui pra Porto Alegre. Eu moro em Curitiba. Eu tô passando um tempo aqui em Brusque. Então, eu sei mais ou menos o trajeto daqui até Curitiba. Ah, Curitiba. Ah, tá. E você trabalha em que aí que você faz? Sou professor de matemática. E qual a sua dificuldade na comunicação? Bom, eu sinto que a minha voz não é ideal, assim. E eu canso muito rápido, assim, de falar. Sinto que a minha garganta fica irritada muito... Não precisa nem ser dando aula, assim, na turma. Se eu tô numa roda de conversa e eu tô falando muito... Olha só que espetáculo a voz dele, como ele chegou, né? Uma voz de menino mimado mesmo, ó. Aí, agora vocês estão vendo. Eu falo pros pais, não mimam. Olha o que vocês vão fazendo aí, botando o filho pra dormir no quarto. Bota pra dormir na sala. Não tinha sala na tua casa, não, Patrícia? Só tinha quarto? Bom, até tinha, mas... Não dormia. É, é isso que eu tô dizendo, viu? Você podia dormir no sofá, cama, na sala. Aí, eu dormi no sofá, cama, na sala várias vezes. Então, não tinha... Ninguém dormia no quarto do papai. Minha geração, ninguém dormia no quarto do papai da mamãe, não. Essa geração agora tá com essa maninha, com esse rabo preso. De botar o filhinho pra dormir no quartinho. Você, com relação a essa mudança da tua voz, qual foi o choque inicial, assim? As pessoas te conheciam. Você apareceu lá com uma voz grossa. Ah, tem um primo teu que ficou debochando. Como é que foi a história, hein? Aquele papo, como é que ele falou com você? Pois é, primeiro, eu conversei com o meu pai, e aí ele não falou nada pra mim, mas depois a minha mãe ligou, perguntando se estava tudo bem aqui, por causa que era o início. Eu estava em Brusque, como vocês puderam ver no vídeo. E aí, perguntando se estava tudo bem, por causa que o meu pai estava preocupado, se eu não tinha pegado o coronavírus, se eu estava com gripe, se eu estava bem de saúde. Por causa que a voz estava diferente, ou se alguém tinha pego o meu celular pra, sei lá, né? Tentar passar um trote, ou alguma coisa assim. E aí, eu também mandei o meu primo, ele, volte meia, eu respondo, tiro algumas questões, algumas dúvidas de matemática. E aí, eu tinha pavor de mandar áudio, e aí eu mandei o áudio. E aí, ele pegou e caçoou, né? Porque, assim, a minha relação com o meu primo é quase de irmão, assim, então, aproveitou pra tirar sarro e tal, mas ele confirmou que a voz tinha alterado, tinha ficado mais grossa, assim, e é o que eu quero, então... Agora, assim, e a tua mãe, ela aceitou ou você, um dia você até comentou, a perda da minha mãe ainda não tem coragem? A tua mãe aceitou? Pois é, a minha... eu achei um tom meio agressivo de falar com as pessoas, eu acho que eu utilizava muito da minha voz de falar calmo, de manter, sei lá, não querer agredir as pessoas. E aí, quando eu fui falar com a minha mãe, eu não queria ter esse tom agressivo com ela. Então, foi outra coisa que o Simon puxou a orelha, pegou e falou comigo aqui, e até eu tive que conversar, abrir o jogo com eles, porque, senão, a pessoa não muda. É, e isso é importante o que ele tá falando. Tem que abrir o jogo, não adianta você fazer o tratamento e ficar se escondendo da família, escondendo os amigos, você não vai ter coragem de mudar. É, gente, tá aí, mais um caso. Olha que espetáculo a mudança dele, a felicidade dele, e olha o que aconteceu. Olha que eu falo dos benefícios da pandemia, porque, opa, fiz cirurgia no nariz, espera aí, volta, volta aqui. E, em breve, quero estar indiciando, é, vai lá, Plínio, marca consulta aí. Você tá em que cidade, Plínio? Só por curiosidade, é tudo online. Eu fico assim, perto da minha mãe, ah, também, o Anderson diz que também fica assim, perto da mãe dele, desmunhecando, ó. Eu fico brincando com isso. Não, mas eu tive que chamar, olha, gente, não é brincadeira, não. Eu chamei a mãe dele, do Patrick, dele uns culachos, né. Aí eu falei, pô, ele diz que chega perto de você e fica falando com a voz fraquinha, por quê? Você diz, ah, não, eu achei muito grave demais. Falei, que grave demais, ficou com uma voz normal, minha filha, que grave demais. Aí, daí em diante, ela mudou, ah, eu dei um, ah, Natal, tem muitos pacientes aí, Natal, tem muita gente que já passou aqui pelo tratamento aqui. Mas é muito engraçado isso da mãe, gente, eu tenho um paciente aqui, é que eu não posso mostrar, ele não autorizou ainda mostrar. Mas a mãe dele chegou pra ele, ele tinha 14 anos de idade, o pai era meio ausente, né, como sempre, né. Eu fico brincando aqui, quando chega na puberdade, cadê o pai? Vocês viram o pai por aí? O pai aí, o cara muda a voz, nasce pelo, aí já cola, aí cadê o pai? O pai falou pra ele que ia acontecer isso tudo, não, aí o pai nem dá opinião nenhuma, nem fala nada. O pai tá lá no rappel com os amigos, tá lá no trabalho, conversando com todo mundo, mas em casa ele é uma bosta. Ele não fala com os filhos, não fala com ninguém, ainda tem a cara de pau de ficar calado, e quando o filho quer falar com o pai, aí a mãe, a mãe, a mãe ridícula. Ó, teu pai tá estressado, não fala com ele não, aí que é, pô, peraí, que é isso, minha filha? Vai lá, fala, você tem que falar com teu filho assim, você vai falar agora com teu filho. Não vai ficar com essa carinha de estressado não, que lá no teu trabalho tu conta piada, canta todas as mulheres lá do teu escritório, e aqui tu fica com essa carinha amarrada, né, dando uma divalente aqui. Aí, então, você vê só o que que eu tô falando, eu tenho essa experiência muito grande aqui dentro de pais incompetentes, pai, né, mãe não, pai, mãe também é conivente, não vem com essa conversa, não que você é conivente, você devia chegar lá pro teu marido, tu vai ter que falar com teu filho, né. Aí não, aí a mãe fica acoberta, não, teu pai tá estressado, teu pai tá cansado, teu pai tá aí, teu pai tá nada, teu pai tá lá com os amigos lá, tomando chope, cerveja, conta piada, é, ele é tão engraçadinho perante os amigos, em casa ele é uma bosta, uma porcaria, entendeu, então você tem que mudar essa tua maneira de agir com teus filhos, tá, pra mim é bom, hein, pra mim é bom, é cheio de paciente aqui, continua fazendo isso que vem, é cheio de paciente aqui, mas não é isso que eu quero não, eu quero que todo mundo fique bem sem tratamento nenhum, entendeu, eu tô brincando aqui, mas é sério, então você, por favor, não faça mais isso dentro da tua casa, cria um ambiente descontraído, não fica fazendo cara de durão, pai não tem que ser durão, tem que ser amigo do filho, tem que conversar com o filho, ajudar o filho quando tem que ser ajudado, dialogar, gente, eu tenho, olha, eu vou mostrar a minha família aqui, eu posso falar isso tudo pra vocês, na cara de vocês que estão aí, me assistindo e sendo tocado aí no que eu tô falando, porque eu tenho uma família, entendeu, eu não sou covarde igual vocês não, que também só faz filho único aí tendo condições financeiras, aí só faz o filho único porque é covarde, porque, ah, não, ah, pai, o mundo tá tão ruim, ah, então eu vou ter só um filho só, aí coitado, pobre filho, coitado único, dorme no quarto sozinho, fica isolado, não tem, aí fica, pra mim é bom, quanto mais filho único é bom, porque eu vou, vai fazer filho aqui na porta de gente tímida, insegura, medrosa, eu até falava pros meus filhos, eu conto isso aqui toda hora, não namorem filho único que é uma porcaria, não namorem que vai dar zebra, e dava zebra, o cara, eu tenho sete filhos provocadores, eu e minha mulher somos provocadores, o cara sentar, a gente tem o almoço aqui domingo, começa três horas da tarde, vai até meia-noite, aí debatendo, falando, zoação, entendeu, e aí o cara fica encurralado, ai meu Deus, que isso, eu não tô acostumado com isso, eu sou filho único, coitadinho, pobre coitado, então tá aí, ó, então eu posso falar pra vocês que eu tenho experiência de vida, não é profissional só não, tá aí, ó, agora assim, eu vou me matar, porque meus quatro filhos homens não gostavam de estudar, ai meu Deus, ai meu Deus, não, botei ele pra trabalhar, não gosta de estudar, para com isso, teu filho não gosta de estudar, bota ele pra trabalhar, ele tem, olha, quem tá ganhando dinheiro hoje mesmo, que, olha, o Deus chegou até, eu vou falar isso, chegou aqui um executivo de várias, trabalha em várias multinacionais de RH, eu fui perguntar pra ele numa aula de oratória cheia de jovem na tela, vem cá, qual o conselho que você ia dar pra esses jovens? Não, façam faculdade, não, eu falei que é isso, rapaz, aí na hora eu até me assistei, que o cara, ó, é um gênero, quem tá ganhando dinheiro é quem não fez faculdade, que tá no trabalho, eu tô estudando tudo de marketing digital, de internet, aí eu falei, calma, entendeu? Opa, César, Belém, eu tenho muita gente aí em Belém, tenho vários pacientes de Belém aí, que já se trataram comigo, entendeu? Então, eu tô falando pra vocês, tem que mudar essa estrutura familiar, eu tenho uma experiência, eu trabalho há 53 anos com isso, então, eu tenho uma experiência vendo a cagada que os pais fazem, entendeu? Todo dia chega uma história aqui, o dia chegou uma garota aqui, 18 anos, toda travada, uma bonequinha, aí eu tô fazendo a consulta com ela, daqui a pouco eu chamei a mãe, a mãe disse assim, olha, eu vou pagar o tratamento, porque a culpa é minha, eu me considero meio bipolar, porque quando ela era pequena, eu exigia um excesso de arrumação, tinha que arrumar tudo, botar tudo no lugarzinho, eu sufocava ela, quando chegou na puberdade, eu torturei ela, controlando a vida dela, o que ela estava fazendo, com quem ela estava andando, eu ficava esperando ela na porta das festas, e aí eu criei essa bonequinha que você tá vendo aí, que eu quero que você mude essa bonequinha, então, gente, pra que isso? Meus quatro filhos homens não gostavam de estudar, não me matei não, eles não acabaram a faculdade, tem casa de festa, restaurante, eu não ajudei nada também não, não dei xonga de xonga pros filhos, fiquei dando carrão pra filho, não, vou dar um carrão pro meu filho, entendeu? Ah, obrigado, César, eu vou dar um carrão pro meu filho, entendeu? Porque, pô, eu tenho grana aqui, eu vou comprar um, não, não vou dar não, não, não vou estragar meu filho, não, não vou dar nada, não vou dar nada, vai trabalhar e vai conquistar tudo, olha, gente, meus filhos, os quatro filhos homens, compraram automóvel, compraram um carro com 19 anos, 20 anos, entendeu? Com o dinheiro deles, com o trabalho deles, porque eles trabalhavam desde 12, 13 anos de idade, que eu botei pra trabalhar, não gostam de estudar, então vai estudar como hobby e vai trabalhar, eles não acabaram a faculdade, eles queriam ganhar dinheiro, agora tá no sangue deles, o que que tá no sangue deles, fluindo lá no sangue deles? Eu sou descendente de judeus, minha mulher tem uma descendência árabe lá, que os mouros invadiram o sul da Itália, então tá um lado ali, já rodando o sangue deles lá, os judeus árabes, que é na área comercial, então não deu outra, opa, vida urbana, até que enfim, que você foi pra aí hoje, hein, porra, quem usa aparelho, peraí, 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 deixa eu ver, o vida urbana, eu vou fazer uma pergunta interessante, quem usa aparelho nos dentes, pode melhorar com o tratamento? Não, quem usa aparelho no dente, a língua, a língua pressiona o dente, os dentistas cometem o erro, porque eles não encaminham para o fonoaudiólogo, aí quando eu tiro o aparelho, entorta tudo, opa, Chayane, a Chayane tá aí, acabei de mostrar teu vídeo aí, Chayane, da live lá, entendeu, então, é chamada deglutição atípica, porque o deglutição atípica, ele come assim, aí faz, tá empurrando, aí a língua dele, ele tá sempre pressionando o dente, então quando eu tiro o aparelho, ele volta a entortar tudo de novo, porque não corrigiu o movimento da língua, uma pessoa que tinha isso, era o tio Uli, que tá aí no mercado financeiro, eu vou mostrar o tio Uli pra você, porque todo mundo fica aqui, ah, pô, qual o cara famoso, já tratou, já tratei muito, tem a, a Kira Grace, o tio Uli, então eu vou mostrar o tio Uli pra vocês, aí a gente fez uma live, aí o tio Uli tinha esse problema, eu corrigi, olha, o primeiro dia que ele chegou lá, a dentista tá reclamando da pressão da minha língua, aí eu mostrei pra ele qual o movimento que ele ia fazer com a língua, o correto, pra não pressionar os dentes, como ele ia comer, falar, aí pronto, nunca mais ele fez, e a dentista elogiou pra caramba, olha o tio Uli, vamos botar aqui o tio Uli, pra vocês verem quem tá no mercado financeiro, vai dizer, caramba, como é que pode, o tio Uli, o que que ele foi fazer aí com você, ele era tímido, tinha uma voz fraca, entendeu, era um garotão, 17 anos de idade, tava cheio de sonho na cabeça, e aí tá aí o tio Uli comigo, uma hora da manhã, nós vamos fazer essa live aqui, isso pra uma da manhã, pode soltar aí, pô cara, só se fala no tio Uli, pô, tá ouvindo? Tô ouvindo aqui, não, tô ouvindo. Fala Simon Weintraume, tudo bem? Pô, minhas lives aqui tão bombando, eu fico só mostrando casos de cura aqui, pô, o cara fica tudo doido, pô, isso não é possível, aí falam que é fake, que é, tô falando que minhas lives... Você é o rei do marketing, há muito mais tempo do que as pessoas imaginam. Eu inventei o YouTube, eu inventei o YouTube em 1970, pra fazer filme aqui dos pacientes, inventei um remoto. Quem realmente entender de marketing digital, tem que entender com cima vai em prova, sabe por quê? Porque ele mostra a prova social, ou seja, o resultado que ele tem, e depois ele explica o porquê, que ele conseguiu esse resultado, galera. Isso aqui é o marketing puro, beleza? Marketing com resultado, é o que convence as pessoas, isso que eu tô aqui pra compartilhar com ele, desse momento, sexta-feira, meia-noite, 46, tamo aqui falando sobre como se expressar melhor, como se comunicar melhor. É, no meu IGTV aí do Instagram, tá cheio de casos de cura aí, que vocês estão assistindo agora, vai lá pro IGTV, meu site é Boas Falas. Tá lá no IGTV, tem tudo isso aí. Eu tô fazendo dois cursos, eu tô fazendo dois cursos de oratório atualmente, sim, mas nenhum deles se compara ao teu. Ah, legal. ele tem metodologia comprovada e a galera não tem noção o que é cair dentro de um aquário cheio de tubarão. É, cheio de tubarão, é porrada terapia, o nome do método é porrada terapia. Porrada terapia, isso aí é o que eles chamam atualmente de coach, de enfrentamento, confronto, mas tu já vi com essa técnica há muito mais tempo. É, o bom, onde é que você tirou essa técnica aí de confrontar as pessoas? Não, foi assim, é, é, é o que funcionava. É assim que é? É, começou assim, em 1970, eu visualizei, eu fui um visionário, eu vi que o mundo seria dos provocadores, de provocação, argumentação, porque quando chegou na década de 80, começou aquela dinâmica de grupo, você passar na entrevista de emprego, aí o pessoal chegava aqui chorando, ah, não consigo passar, é festa de teatro, estão me torturando, aí eu enfiava a porrada no cara aqui, pegava aqueles alunos veteranos, cara de pau, né, como o Sando, aquela turma da velha guarda, aí começava a bater boca, ofendia o cara, aí dormia na palestra do colega, mandava ele sair do palco, você presenciou aquela porradaria lá da psicóloga, com aquele médico italiano? Então, o Sando virou empreendedor, virou empreendedor, o Sando agora, com tanta porrada que eu dei nele, virou empreendedor, ele adorava uma carteirinha assinada, né, aí eu peguei, eu fiz ele tornar empreendedor, falei, agora que vai montar todo o negócio. Eu falei uma live com o Rayan, você viu? É, o Rayan, eu curiei aqui na Grace, né, você sabe que eu curiei aqui na Grace, ela era a gaga, time, você conheceu aqui, na filial da bala, você conheceu aqui. É, gente, mais um famosinho aí, ó, o Tiuli do Mercado Financeiro, o pessoal que acompanha ele aí, ó, quiser falar com ele, a meu respeito, ah, eu sim, estou sendo um sucesso no momento, a Chayane, viu, a Chayane tá, o Tiuli é foda, o outro botou aqui, é isso aí, ó, mas ninguém imagina que o Tiuli tinha um problema, eu tenho 32 de hulgaguejo, eu ainda tenho cura, tem, cara, eu tenho um aluno aqui de 70 anos que tá fazendo tratamento comigo, e é muito bonito a história dele, gente, olha só, vida urbana, ó, vela aí, volta aqui, viu um vídeo de um professor de YouTube que tem aparelho dentro e tal, é simplesmente horrível, é isso aí que eu tô falando, o cara bota o aparelho, não corrigiu a língua, vai entortar tudo de novo, peraí, volta aqui, aí, peraí, não, 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 aí, sobe, aí, não se compreende quase nada aqui, é isso aí, eu tô dizendo, você, que o aparelho, o aparelho móvel, tem outro problema também, o aparelho móvel, ele, prende a língua, aí a pessoa fala, assim, com o aparelho móvel, o fixo não, o fixo não prende a língua, então, muita gente coloca o aparelho móvel, e depois se ferra, e fica falando, eu cheguei, faz o que assim, com a fala assim, depois que tirou o aparelho, que a língua foi deformada, aí eu vou colocar no lugar, entendeu, então, o César, aqui tem paciente aqui, de 70, olha, olha que história bonita, né, o paciente chegou aqui, aos 70 anos de idade, com gagueiro, um engenheiro famoso até, ele era lá do sul, né, aí eu perguntei para ele, ele disse assim, olha, eu tive aqui em 2003, eu fui lá em São Paulo, na tua filial, aí na época você não tinha online, que eu só comecei em 2007, quando surgiu o Skype, né, que eu moro em Porto Alegre, e tal, então, e agora eu estou vendo que você tem online, então, e agora, mas eu falei, mas por que você está interessado, aos 70 anos de idade, curar a tua gagueira, não, o problema todo, é que eu tenho seis netos, então, isso está me incomodando, porque agora com os netos, eu já não estou gostando de gaguejar, na frente dos netos, e olha gente, ele melhorou muito, muito, eu dou aula para ele toda semana, ele está agora, ele mora nos Estados Unidos, no Brasil, lá em Miami, aí ele entra lá, e pô, está falando normal, está lendo normalmente também, ele melhorou muito, 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 em relação a como ele chegou aqui, é que muita coisa eu não posso mostrar, eu posso falar, mas não posso mostrar, entendeu, então, aí eu fiquei emocionado, quando ele falou, eu falei, pô, o cara está preocupado, um dia chegou um paciente aqui, com 85 anos de idade, ele é o Geraldo Ortoff, era um pintor famoso, se vocês botarem aí no Google, vocês vão ver a história ali no YouTube, Geraldo Ortoff, que a filha dele era uma escritora famosa de contas infantis, Silvio Ortoff, e aí ele chegou aqui, que ele tinha voz fina, tinha 1,90m, e era muito tímido, passava mal, tinha fobia, e ele era o único cara que defendia no plano Collor, ele defendia o Collor, que fez a nossa indústria reagir, para melhorar a qualidade dos produtos, aí ele pegou, o pessoal xingava ele, ele disse, você é sonegador, você está pensando o quê, por isso que você fica defendendo cola, e xingava, e xingava, e quando acabava a aula, todo mundo, até terça-feira, até terça-feira, aí ele, eu conheço tudo que tem no mundo, xinga minha mãe, me xinga, e até terça-feira, até terça-feira, acaba a aula, morreu o assunto, ninguém vai ficar com raiva de você, ninguém leva nada para casa não, é só aqui, acabou, não, mas não pode, me xinga, me xinga, e até terça-feira, então, com isso aí eu demonstro, que na aula de oratória, tem um porrada terapia, mas é, tudo ali na hora acabou, e a plateia, gente, o que é fantástico aqui, é que a plateia é rotativa, eu não tenho uma plateia fixa, as pessoas vão, eu tenho, os veteranos, de 10, 20 anos atrás, vão aparecendo, tem os intermediários, e tem os novatos, então, e toda hora está entrando gente nova, tem um antigo que desaparece, desaparece, então, todo dia que você chegar na aula, você não conhece todo mundo, então, isso é fantástico, para a tua timidez, para você não acostumar com um grupinho ali, ficar amiguinho de todo mundo, acabou, entendeu? Então, é isso que você vê aqui, eu estou hoje mesmo, eu estava com três pessoas novas na sala hoje, então, isso aí, isso que faz crescer, o resultado, ter um resultado bom para perder a timidez, gente, a minha esposa está me esperando, lamentavelmente, eu hoje, eu vou ter que sair mais cedo, por quê? Para manter um casamento, 44 anos, esse ano faz 45 anos, se eu ficasse em casa, vendo televisão, Netflix, Google Play, vendo filmes, em tudo que é lugar, eu ia ficar, casamento acabava, então, eu saio para jantar fora, dançar quando pode, a gente tem uma vida normal, que eu, toda sexta, sábado, eu posso estar morto, cansado, eu trabalhei hoje o dia inteiro, vou sair feliz da vida, entendeu? Às vezes, eu durmo nas festas, durmo em alguns lugares, eu durmo 15 minutos, eu sou outro, então, tem um monte de foto minha dormindo, aí, eu dormi no, aí, em festa, em várias, eu durmo no táxi, durmo no avião, quando o quarto eu fazia Brasília, quinta São Paulo, eu queria a minha voz grossa, mas não sei como fazer, Isaac, tem que marcar a consulta, você tem que marcar, não sei se você viu, tem um Isaac aqui, teu chara, bota o Isaac aqui, um pedacinho do Isaac, vou mostrar teu chara aqui, para você ver só o que eu fiz com o Isaac, eu vou mostrar o Isaac para terminar, depois eu vou me despedir de você, mas olha, vocês tem que ligar para o Bruno, ali está meu WhatsApp, liga para o Bruno, marca a consulta, a primeira consulta tem valor de 700 reais, para quem é adolescente e adulto, quando é criança, e pessoas que perderam a fala, tem valor de mil reais, é, pode botar aí, bota aí, para ele ver o Isaac, vou botar o Isaac aqui, para você ver a mudança do Isaac, quando bateu em você lá, você, porra, que é isso, que é isso, epa, vai lá, Rodolfo, Rodolfo, gente, é o Rodolfo, que está aqui hoje, aqui, vocês estão vendo só, ele apertou algum botão errado ali, o som sai misturado, ah, está passando a live ainda, ah, você não desligou a live ainda, do tio, ele, poxa, Rodolfo, caramba, Rodolfo, vocês conhecem o Rodolfo, todo mundo conhece o Rodolfo aqui, já ouvi do Urbana, todo mundo já te conhece, o Dandam, está famoso aqui, um dia vou botar a foto do Rodolfo aqui, Isaac, de que? Licasso da Silva, ele apresenta a voz bem fina, devido a fatores emocionais, não tem nada orgânico, está dizendo que tem uma fenda aí, mas normalmente a voz fina, acaba dando uma fenda, porque a musculatura fica flácida da corda vocal, e, vamos guardar a voz dele, como chegou aqui, você faz o que? Você estuda? Eu estudo físico aqui na Oeste. Por que você escolheu físico? Ah, porque eu... O que te levou a fazer físico? Curiosidade também, eu via muito programa de televisão, sobre essas coisas, sobre o universo, coisa do tipo, eu me apaixonei assim pelo curso, e até agora está gostando. Você, com a da tua voz fina, o que você deixa de fazer? ou você não liga para nada? Você tem coisa que você não atende no telefone? Assim, eu não gosto de atender no telefone não, mas se tiver que atender, eu faço. Eu não gosto muito de sair, assim, para falar as coisas, mas se precisar, eu faço, não tem muito problema não. Assim, tem problema, mas eu me forço a fazer. E com as mulheres, você chega perto de uma garota assim, e o que você fala para ela? Eu tenho um problema aqui de voz fina, não repara, não? Não, eu falo normalmente. Mas elas perguntam? Só eu, se perguntar eu respondo, mas se não perguntar, O que você responde? Você tem voz fina aqui? É, eu pergunto se é voz assim, eu falo, é assim mesmo. Aí se perguntar se tem problema, eu falo da fina e tal, mas só isso. E a sua namorada agora, quando ela tocou nesse assunto, o que você falou com ela? Você ficou assustada, porque ela veio com um vídeo lá, vai lá ver, tem um cara aqui. Não, eu que comecei a falar do assunto, aí ela falou que tinha visto o vídeo. você que falou? O que você falou? Ah, eu estava da voz, se eu falasse mais aqui, depois se eu começasse do nada. Você já está de saco cheio, não? Oi? Você já está de saco cheio da voz fina. É, tem épocas que eu fico mais ou menos, às vezes eu paro de me importar, mas geralmente não tem muita coisa. E o bullying, qual bullying você sofreu? Ah, na sexta, sete, na séria, os garotos ficavam falando da minha voz, não sei o que. Aí teve uma época que deu um negócio na garganta, que a voz ficou mais fina ainda, sabe, no limite. Aí eles ficam me perturbando. Como é que é teu nome agora, com grave aí? Isaac Nicásio da Silva. Está doendo alguma coisa? Não. Não? Não. É a voz dele e as pessoas estão ligando, está na tua vida assim. Depois ele foi aqui um tempo, para perder a timidez. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2013. Faremos agora mais uma gravação com o Isaac, para vocês entenderem essa mudança dele. Na semana passada, ocorreu uma gravação, e ela estava pela internet, ela estava na casa dele, porque aqui no curso, nós damos aulas online, para o mundo inteiro. Como é que é seu nome? Isaac Nicásio da Silva. Você está fazendo a faculdade de que? A voz saiu de cabeludo para terminar. De infância. Vou avançar. Aí, ó. Aí ele está cabeludo. No YouTube tem vários vídeos, tem o caso dele também. Então, essa mudança dele foi bem imediata. No primeiro dia, eu já mudei a voz dele aqui, em uns dois minutos, um minuto, que eu percebi qual era o tom dele, e aí eu assumo o tom dele na minha voz, e ele pega por imitação. Aí. Voz. E aí, naquela semana, eu fui assumir, foi assumindo a voz com as pessoas que eu já conhecia. Tá bom, tá bom. Chega, todo mundo já viu. Tinha que terminar, senão eu vou apanhar aqui. Tá vendo, gente? Que espetáculo está aí. Muito obrigado a vocês todos. Marquem a consulta, está aí o telefone. Todo mundo tem condição de melhorar, de mudar, de curar. Tem tudo aí que eu mostrei para vocês. Segunda-feira eu estou de volta à noite, como sempre, aquele horário de 11 horas, meia-noite, que é a hora que eu acabo de trabalhar. É o único fono de aula no mundo que faz live uma hora da manhã, duas horas da manhã. Ok? Muito obrigado. A audiência é fantástica aqui no Instagram. E...